Olá pessoal, eu sou o professor J.C. Pratt e trabalho no mercado de repintura automotiva há 53 anos. E há 31 anos eu ensino pintura automotiva pelo Brasil. E o que eu vim falar para você é o seguinte, que é possível você se tornar um profissional da pintura automotiva, altamente qualificado e muito bem remunerado. Se você tem o interesse de se tornar este profissional de destaque no mercado automotivo, eu tenho um convite para te fazer. No dia 12 de julho, às 20h07, eu iniciarei a Maratona Repinta. Um evento ao vivo, 100% online e totalmente gratuito. E tudo o que você precisa fazer para participar é entrar para o grupo VIP do WhatsApp e receber em primeiríssima mão todos os detalhes do evento. Não fique de fora desta oportunidade. Eu vou deixar o link do grupo na descrição. Um forte abraço e te encontro na Maratona Repinta.